Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal, mais um vídeo da série A Canção e Sua História. E hoje eu vou contar para vocês como surgiu a música Recebe a Honra, que é uma das minhas preferidas. Eu posso ver as multidões prostradas aos Teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a Ti, Jesus. E em toda a terra, um novo canto que exalta e glorifica-te, Jesus. E em toda a terra, um povo santo que vive pra Ti, ó Rei Jesus. Recebe a Honra, recebe a Glória, todo o domínio e poder são para Ti. A majestade e as riquezas, tudo aos meus pés, pois és Rei sobre nós, Senhor Jesus. Essa canção surgiu no momento onde o nosso pastor Virgílio ministrava uma série de mensagens a respeito do reino de Jesus. E ele ministrou um dos cultos em cima do capítulo 7 de Daniel. E quando nós nos deparamos com o versículo 14, ah, eu fiquei impressionada, fui memorizar, fui meditar. E lá está escrito assim, foi lhe dada a honra, o domínio e o reino. Todos os povos, nações e línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno que jamais passará. E o seu reino é o único que não será destruído. Na semana seguinte, eu e Marcelo fomos ministrar numa cidade pela primeira vez. E nós nos deparamos com uma estátua gigante. Era uma mulher assentada no trono, segurando um cetro. E aquilo foi tão chocante para mim, porque eu estava meditando nesse reinado do Senhor Jesus, na ideia de que todas as nações virão e se prostrarão do único que é digno de se assentar no trono, Jesus Cristo. E quando eu vi aquilo, puxa, aquilo mexeu comigo. E ao longo daquela semana eu fui para o piano e comecei a declarar com os olhos da fé, né? Eu posso ver as multidões prostradas aos pés do Senhor Jesus. Eu posso ver suas mãos erguidas em adoração a Ele. E por aí foi, né? E essa música traz algo especial. Eu me lembro de uma vez a gente ministrando em Guarulhos, no Espaço Philips. Quando a gente cantava, eram milhares de pessoas ali com a gente. E quando a gente começou a cantar, recebe a honra, recebe a glória. Depois, nós recebemos o testemunho de uma irmã lá de registro. Já havia um ano que ela sofria de hemorragia. E teve um período que ela ficou 15 dias ininterruptos com hemorragia. E nesse dia, enquanto nós estávamos ministrando isso ao Senhor Jesus, ela sentiu algo que ela, com as palavras dela, dizia que era algo inexplicável. E depois, quando ela voltou a fazer os exames, todos os miomas tinham sumido. A hemorragia era por conta dos miomas e os miomas foram desfeitos e ela foi completamente curada. E o que mais eu amo nessa canção é essa declaração do Senhorio de Jesus Cristo. E aí eu me lembro lá de Filipenses, quando Paulo descreve a forma como Jesus Cristo, sendo Deus, se esvaziou, se humilhou, se fez servo, se fez homem, servo e foi obediente. Obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou, a mais elevada posição. O verbo ali só aparece essa única vez. Significaria super exaltou. Aparece só ali em todo o Novo Testamento. E significando que Deus colocou Jesus na mais elevada posição. E deu a ele um nome que está acima de todo nome existente na face da terra. E a este nome de Jesus, todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, vai se dobrar e vai confessar o Senhorio de Cristo. Fico imaginando os três mundos, né? Terra, céu e inferno. Todos se rendendo ao Senhorio de Cristo. Nós, aqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus, com muita alegria, vamos nos render, nos prostrar e confessar que Ele é o Senhor. Mas vai ter muita situação ali, de demônios e daqueles que, de forma muito orgulhosa, passaram por Jesus e o rejeitaram. Que vão dobrar os seus joelhos com tremendo pavor. Porque na segunda vinda do Senhor Jesus, todo o universo, toda a terra, todo o céu e até mesmo o inferno, vai dizer que Ele é o Senhor Jesus. Eu sei o por esse dia. Enquanto isso, a gente vai cantando. Recebe a alma, recebe a glória, todo o domínio e poder são para Ti, a majestade e as riquezas, tudo aos Teus pés. Pois és rei sobre nós, Senhor Jesus. Essa canção foi gravada inicialmente no disco Deus de Amor, em 2008. E depois foi o tema da edição de comemoração do nosso ministério, 15 anos de ministério. Recebe a honra lá na Comunidade da Graça Sede, em São Paulo, em 2015. Esse foi mais um vídeo da nossa série A Canção e Sua História. Deixe aqui o seu comentário. Se isso falou o seu coração, compartilha com alguém e logo tem mais novidade. Um beijo. Deus abençoe você. Deixe aqui o seu coração, compartilha com alguém e logo tem mais um abraço.